Fim de ano na Globo. Você quer brincar na neve? Uma das maiores bilheterias do cinema de todos os tempos. Frozen, uma aventura congelante. Filme vencedor de dois Oscars. Domingo, três e meia da tarde. E em seguida, a magia continua com... Surpresa! Olaf, em uma nova aventura congelante de Frozen. Na sua temperatura máxima especial. Não tem sabor!